Vou falar que foi para os pênaltis, o Boquinha bateu três vezes Vamos lá, Boquinha, você joga o nosso time, os caras torcendo ponta Bate gol, Rony, Boca! Bate gol, Rony! Bate gol, Rony! Bate gol, Rony, Boca! Bate gol, Rony, Boca! Bate gol, Rony, Boca! Bate gol, Rony, Boca! Show de bola!